Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a proposta de criação de uma nova versão da blockchain Terra e da criptomoeda Luna foi aprovada essa semana com 65,5% dos votos no pleito entre a comunidade de investidores da criptomoeda e será lançada hoje. Os 13,53% dos votos contrários à mudança não foram suficientes para barrá-la, ilustrando uma parceria excessiva da comunidade da Luna que não estava de acordo com a proposta feita por Do Kuo, criador da criptomoeda. A sondagem oficial também contou com um grande número de abstenções, que representam 20,98% da votação. Dos 146 validadores da rede que tinham maior poder de voto, 92 não participaram da consulta e dos que votaram 42 foram favoráveis à proposta e 8 se abstiveram e apenas 3 votaram contra. Embora não atenda a comunidade que defendia a queima de tokens como solução para a recuperação da Luna, o texto é apoiado pela Terraform Labs e pelos principais validadores da rede. Hoje, a rede antiga terá o seu nome alterado para Terra Classic, e da mesma forma a atual versão da Luna passará a se chamar de Luna Classic e será identificada pelo símbolo LUNK. Assim, a nova blockchain e a moeda ficarão com o nome original, enquanto a versão antiga será identificada pelo Classic. Vale lembrar que essa mudança não representa um hard fork no qual uma blockchain existente é bifurcada em duas redes diferentes. Uma dá continuidade ao protocolo anterior e a outra segue a nova versão. No caso do Terra, uma nova rede será gerada do zero e terá um bloco Genesis demarcando o início da blockchain. A stablecoin algorítmica Terra USD ou ST não será incluída nessa nova blockchain. O ST continuará existindo no mercado, mas não terá mais desenvolvimento da Terraform Labs. Por enquanto, o mesmo deve acontecer com a versão antiga da Luna, já que a Terraform Labs não informou se prestará algum tipo de suporte à cadeia antiga quando a nova fosse lançada. Os investidores que atualmente têm Luna e o ST na carteira ou tinham antes do colapso da moeda serão beneficiados por um airdrop da nova versão da moeda. Conforme um tweet de Docuon, os investidores que mantêm Luna e o ST em exchange também serão incluídos no airdrop. E bom pessoal, para ser bem sincera, a Luna perdeu completamente a sua credibilidade e quem ainda está insistindo é quem tem dinheiro investido. Afinal de contas, o que resta para essas pessoas? Qualquer ideia, qualquer possibilidade existente para recuperar o que foi perdido é o que eles vão buscar. Não existe problema em ver uma empresa que está quebrando ou quebrou tentando virar o jogo. O problema é fazer isso com o dinheiro das outras pessoas. E se quebrar de novo, vamos ter uma Luna 3.0 ou 4.0? A Luna perdeu o seu diferencial de stablecoin algorítmica e agora será apenas um stablecoin comum.